Olá gente eu sou o Márcio da NBC de Manaus. Eu vim fazer a demonstração desse produto aqui, o limpa seco. Vou fazer a demonstração aqui mesmo nesse compressor de ar. É para passar em carro, mas eu quero fazer o teste nesse compressor. Vejo como ele está o compressor todo sujo. Eu vou aplicar aqui o limpa seco, só para você ver como o produto é bom. Você vem e passa com o pano, suavemente. Tira todo o excesso do sujo. Vai tirando o excesso. Assim que é todo limpinho, você vê a diferença de como vai ficando o material, a caranagem do compressor. Veja só o brilho do limpa seco, a caranagem do compressor. Depois você vem passando um pano e vem úmido para ficar brilhando o compressor. Veja só gente a qualidade do produto. Olha a diferença aí. Olha só a diferença de um lado para o outro. Beleza? Aí gente, você vê como é que está aí, ó. aí embaixo aí, ó. Todo sujo, ó. Pode ver, ó. Todo sujo, ó. Vou passar primeiro o limpa seco aqui, ó. E depois eu vou passar o desengraixante multiuso nessa parte branca aí, como está toda encardida. Pode ver, ó. Aqui eu estou passando o limpa seco apenas para tirar o excesso. Não sei se você está notando aí como está a letra toda sujo, ó. Não sei se você está notando aí como está a letra toda sujo, mas você nota a diferença, né, que o multiuso está dando brilho aí, ó. Em algumas partes. É. Pode ver, ó. Veja aí o brilho, ó. O desengraixante multiuso. É. O do limpa seco, desculpa aí, gente. Pois é, né. Agora eu vou passar o desengraixante multiuso. Veja a diferença como está ficando a letra lá, ó. Eu. Esse é o produto multiuso. Olha aí, Ricardo. Olha só o multiuso. Vou pegar apenas um dedinho e passar lá na sujeira, ó. Ricardo. Pode ver, ó. Olha aí como está, ó. Olha só quando você vai esfregando, como vai ficando o material da sujeira. Você vê, né, o poder do multiuso. Desengraixante multiuso da NBC. Pode ver a diferença, gente. Espera aí, ó. Multiuso, desengraixante multiuso da NBC. Agora eu vou passar o limpa seco pra você ver o resultado do acabamento total do compressor. Veja aí como vai ficar. Muito top. É produto pra passar em carro, né. Mas eu estou fazendo o teste desse compressor que estava muito sujo. Muito, muito sujo mesmo. Eu queria limpar ele com água, não. Eu fui fazer o teste logo no... desse produto da NBC. Olha só aí como está aí o... A sujeira em cima do... O desengraixante multiuso. Olha só como está sujo. Mesmo esquema aqui. Eu vou passar um dedinho na sujeira lá, ó. Em cima da sujeira. Esse pequenininho que você está vendo brilhando aí, ó. Ele estava pior do que esse que eu estou passando aí, ó. Estava mais sujo que esse. Aí você vê como é que está o resultado do lado, né. Está brilhando o bichinho. Estão lindo. Aí você passa devagar, né. Com paninho. Pois é, gente. Esse que está do lado e está brilhando aí, ó. Estava pior do que esse daí, ó. Estava muito encargado mesmo, entendeu? Agora veja a diferença aí. Como é que está o produto aí, ó. Que foi aplicado aí, ó. Assim como está ficando esse outro aí. Vai ficar brilhoso, limpo. Entendeu? É muito fofo esse produto aí. Pois é, aí você vê, né, gente. Vai passando um sagazinho. Com apenas um dedo. Um pedaço de pano. E você vai vendo o resultado do multiuso. Uma da peça que você está passando. Aí finalizando, né, gente. Você vê como vai ficando o resultado final do produto. Um pedaço de pano. Um pedaço de pano. Um pedaço de pano. E aí, ó. Olha só a diferença do material aí, do produto da NBC Olha só a diferença do material aí, do produto da NBC Olha só a diferença do material aí Só não tem antes né,界 מכ eu tava brincando com antes Está muito tudinho, né? Ainda de secretary final aí do produto E aí